Música A Feira do Empreendedor é o lugar ideal para vislumbrar novos rumos, não é? Pois é, aqui a criança também recebe atenção, porque é desde cedo que se aprende a empreender. O Sebrae, em parceria com a Gira Produções, desenvolveu esse espaço, onde todas as atividades têm um foco no empreendedorismo. Então hoje é contação de histórias, então são histórias empreendedoras, né? Que incentivam a criança desde cedo a ter um foco empreendedor. Tem a oficina de desenho e colagem, vai ensinar a criança como desenvolver o que ela quer ser quando crescer. É a materialização do imaginável. Tem a oficina de grafite, né? A gente não vai usar spray, a técnica é de estêncil, né? Então a gente vai usar aquelas máscaras, cinta guache, para mostrar para a criança que grafite, além de ser uma arte, é... ela também é uma profissão, né? Estigar nela essa coisa da produção, de produzir, que ela mesmo tem a capacidade de fazer o produto que ela pode vender, comercializar logo desde cedo. O Espaço Empreender é Sonhar tem contos infantis com temas ligados ao empreendedorismo. Eu acho extremamente importante. Eu trabalho como empreendedora também, além de artista, e eu acho que se eu tivesse... A gente estava até falando sobre isso. Se a gente tivesse esse tipo de oportunidade quando a gente era criança, eu acho que a gente tinha decolado muito mais. Então as crianças têm mais chances de terem contato com mais informações e serem empreendedoras também, né? Eu concordo plenamente. Às vezes eu puxo a perna, assim, da minha mãe e falo assim, Mãe, por que você não me ensinou a ser empreendedora quando eu era criança? Tá aí, então, a oportunidade para os pais, né? A feira fica até terça-feira. Então, vem aqui com a sua família. Empreendedores do futuro, bem-vindos à Feira do Empreendedor 2019.